Você lê comentários? Eu leio, gente. Vou falar pra vocês. Vou mentir? Não vou, né? E aí, como que você lida? Porque às vezes tem coisa ali que é... Tem gente que é construtiva e tem gente que tá ali pra acertar. Não, tem gente que gosta de causar na nossa vida, né? Você vê os comentários e você fala gente pura inveja ou, meu Deus, por ódio. Você bloqueia? Tem uns que eu bloqueio, viu? Vou te falar. Tem gente que fala umas coisas assim a mais, ameaça, não sei o que. Gente, atirando aqui, né, meu anjo? Mas é isso. Tem gente que é bem pesado mesmo. Mas eu leio algumas coisas assim. Tem coisa que às vezes eu até concordo, acho que faz sentido. Cara, é verdade, né? Realmente. Tem coisa que eu acho a mais... Gente, que nem... Olha, eu vou te falar que fica só na... Ai, aquela corna, não sei o que ela corna... Gente, o que vocês ficam chamando a pessoa que foi vítima? Como se, tipo, meu, o que eu tenho a ver com isso, meu anjo? Sério que eu que tenho que ficar aguentando essas merdas que vocês ficam falando? Porque, cara, eu não tenho paz com isso também. É outra coisa que eu fico... Gente do céu, que coisa chata. Você diz depois que você voltou com o Dinho, a galera fica te enganando. Sim. Gente do céu, pelo amor de Deus. Vocês querem que eu faça o quê, meus anjos? Fiquei mó tempo solteira, tipo... Não chegou... Tipo, eu não consegui gostar de ninguém. Eu vou falar pra você, eu me vou ouvir, eu vou lá... Não é a mesma coisa. Não foi, não foi. E aí o Dinho conversou muito, tipo, nessa nossa volta agora. A gente conversou muito, 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 muito. E, realmente, tipo, a gente entrou no negócio e sumiu. É isso que você quer? É isso que eu quero? É isso que vai ser? Então tá bom. Então a gente vai passar por cima de tudo isso. E, realmente, a gente passou. Eu sei que vão ficar sempre me perturbando com muita coisa. Vão perturbar ele também com muita coisa. Mas é isso. A gente escolheu passar por isso juntos. E é isso. Eu não tenho muito o que fazer. Mas eu não vou deixar de viver o que eu quero, a minha felicidade, ou o que eu acho bom pra mim, por conta das pessoas. Ah, é porque não sei o que lá. Gente, tá bom. Se for pra acontecer alguma coisa, alguma merda, alguma coisa. Igual vocês ficam sempre proclamando aí que vocês querem que aconteça, ou que vocês ficam falando. Porque vocês acham que você tem bola de cristal, né? Pra saber da vida da pessoa a tudo, friamente, a fundo. Não tem condição um negócio desse, né? Eu sei muito bem o que é bom pra mim e o que não é. Eu sei o tempo que eu passei sozinha e tudo mais. Como que foi pra mim. Você que tá aí do outro lado da tela, você não tá vivendo o que eu tô vivendo aqui sozinha, entendeu? O que eu tô vivendo aqui pra mim. O que eu acho que passa na minha cabeça quando eu vou dormir, não sei o que lá. Ou enfim. Então eu acho isso, às vezes, muito invasivo algumas coisas, entendeu? Então, tipo, tem coisas que eu absorvo. E tem coisas que eu acho que passam um pouco do limite, entendeu? Então, é isso. Só avisar que o superchat tá aberto. Se vocês quiserem fazer pergunta pra mim. Ela habla mesmo? Ela fala? Então manda aí pra bruxa. Ela vai na inverno e ela aqui sarda. É isso. Gostou, tá gostado. Não gostou, pode ir embora. O pessoal saindo não, gente? Fica! Gravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho